Entre 1945 e 1962, os Estados Unidos conduziram 331 testes nucleares na atmosfera. Ainda hoje, o governo nega os efeitos genéticos causados pela precipitação radioativa. Meu bolo está pronto! É hora do show! Todo mundo no palco! Distribuição Fox Film Viagem Maldita I'm living at last Day by day I'm losing my blues More and more I'm forgetting about you But oh, how I tried To keep you by my side And oh, how I cried The day you said goodbye Day by day I'm losing my blues More and more I'm forgetting about you Day by day But oh, how I tried To keep you by my side And oh, how I cried The day you said goodbye The day you said goodbye korbi Obrigado.